No escuro, passos apressados, aquele barulho do portão e galhos de árvores de deixar qualquer iluminação apavorante. Quando o medo toma conta da imaginação, o terror nasce. E pra assustar, todos os amantes do gênero. E eles compareceram em peso nos jardins do Parque Municipal para sessões de cinema de Tirar o Fôlego. Ao ar livre vieram assistir os clássicos do terror dos anos 80, como A Hora do Pesadelo e Sexta-feira 13. Esse tipo de terror, pra mim, é o melhor. Principalmente o Jason e o Fred, eles marcaram uma década e eu sou muito fã, muito mesmo. Antes de começar o filme, aquele lanche reforçado. Afinal, é preciso estar preparado para encarar as cenas de horror na telona. A gente tem que comer. Tem que comer pra não ficar tranquilo. Acho que tinha que ter mais isso na cidade. Eu acho que falta isso e isso é bem legal. Fazer um piquenique de noite, de madrugada, ver filme de terror. Relembrar clássicos, eu acho muito bacana. É uma oportunidade boa pra gente ver alguns filmes que não foram digitalizados antes, né? Que não foram lançados no Brasil, é interessante. Quando as luzes se apagam e a projeção começa, é sinal de que vem muito susto por aí. Sozinha não tem coragem, não. É uma oportunidade de você se reunir com várias pessoas num ambiente aberto, que não é tão urbanizado quanto o resto dos ambientes. E é de graça. E é de graça, né, gente? O projeto faz parte da mostra Anatomia do Medo, Terror dos Anos 80, que está em exposição no Palácio das Artes. Além das maratonas de filmes com as principais referências cinematográficas do gênero, as sessões ao ar livre trouxeram a atmosfera perfeita para os filmes de terror. A mostra, a gente pensou num recorte especial que acontecesse aqui no Parque Municipal e ao ar livre, né, pra gente tentar interagir com esse público com as noites de julho, que são noites lindas e iluminadas. E foi bacana esse recorte acontecer aqui, em média, pra 500 pessoas, no qual os ingressos se esgotaram em menos de duas horas. Bacana, né? Se você gosta de filmes de horror, a mostra vai até o dia 29 de julho, no Palácio das Artes. E como você viu, a programação é de graça.